Música Lançamentos de Play 3 a partir de 60 reais e de Play 4 a partir de 80 reais Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal Não é uma gameplay agulizada, é sim um pack opening aqui no FIFA 15, cara, primeira vez que eu estou trazendo aqui, cara Então vamos embora, eu tô numa conta nova minha aqui, tô apenas com 6 vitórias e 1 empate ali Ainda estou invicto nessa conta, mas vamos lá, o pack opening que é o que importa, cara Bom, a gente tem esses packs aqui de 25 mil, tinha um 20, eu já abri 10, aí é o que eu decidi gravar aqui Então vamos embora, cara, nos 10 que eu abri não veio nada bom Nesse vídeo não vai ser muito grande, gurizada, eu vou abrir pelo menos uns 14, eu acho Esses 10 e mais 4 na outra conta, que é o que eu tenho de coin lá pra abrir Então vamos embora abrir o primeiro aqui com o Messi, cara Vamos ver se a gente vai dar sorte, né gurizada, não vou cortar nada, não vou esquipar nada Vamos lá, vamos ver Vamos lá, Messi Ajuda nós Que isso, moleque De primeira, gurizada Que isso, deixa eu mandar Caralho, velho De primeira, gurizada Puta que o pariu, cara Nossa senhora, velho Uma carta roxa de primeira, cara Eu já gastei aí acho que 300 mil coins já naqueles 10 que eu abri lá Foi mais ou menos isso O resto vamos vender aqui, cara Caralho, velho, de primeira, gurizada Puta merda, cara Caralho, vamos lá Nem sei quem que é esse cara aqui Não sei quem que é esse cara aí Eu não jogo muito FIFA, gurizada Caralho, velho Caralho, depois eu quero ver quanto que vai valer aquele cara, velho Vamos lá, sem esquipar que deu sorte João Pereira E esses caras aqui, ó Vou mandando tudo pra transferência Que depois eu vejo quem vale a pena Vender ou Ou mandar pro Ou dar kicksell neles Resta aqui a gente dá kicksell Que não vale muito a pena Caralho, velho A gente tá com sorte, gurizada Puta merda Hazard Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Ih, esse aqui agora tá de porcaria Ó, esse cara aqui, ó Deve valer alguma coisa Ele tem pace alto Vamos botar uma vez De transferência esses outros aqui Caralho, velho A gente já começou com sorte, cara Puta merda, cara Messi de novo Vamos lá, Messi Ele tem setpack ainda Vamos lá, Messi Vamos lá Vamos lá, Messi Ih, agora veio porcaria Vamos lá Vamos botar esses aqui também Esses caras Eu vou acabar dando kicksell neles depois Eu acho que eles não valem nada Ele só vale o preço do kicksell mesmo Nossa, as coins estão indo A gente tá com um milhão E pouco ali Comprei lá na FIFA Coin Comprar Usei o código de desconto do Adolf É, gurizada Eu acho Ó, veio mais um cara aqui Com pace alto, ó Escudeiro Vamos ver se vale alguma coisa Esses caras aí, velho O resto Vamos dar kicksell aqui Aí, show 5 packs Bora lá Já abriu uma metade aqui Depois a gente vai lá Pra minha outra conta Vamos ver se lá A gente dá sorte também, né Pérez Véio, já pensou se viesse o Ronaldo roxo Véio, aí ia ser sucessagem, cara Ah, não O Ronaldo acho que é outro negócio É azul Sei lá É azul com roxo no final Não sei Vai, cara Ah, não tem mais como mandar Então eu vou mandar pro clube Depois eu vou ver Esse cara com certeza não vai valer nada Eu vou ter que acabar dando kicksell neles Como eu falei Então vamos mandando pro clube aqui Vamos lá Acho que a gente vai ficar com um milhão de coin aqui ainda Que é o que eu queria ficar mesmo Fora o que a gente vai ganhar naquele cara, né Véio Griezmann Vamos lá Dante, cara Puta merda É, nossa sorte aí Foi Foi só no início, cara De primeira a gente tinha uma carta roxa, velho Espero que vala alguma coisa, né Que vale alguma coisa aquele negócio É, a gente vai ficar com cem mil Com um milhão de coin Mais do que aquele cara valer Tomara que valha os quinhentos mil Pelo menos eu já recupero o que eu gastei, né Barzaghi Esse cara eu tinha tirado antes Antes de eu Quando eu não tava gravando Lukaku aqui, ó Na mesma liga que eu monto o meu time Vou mostrar Aproveitar e mostrar meu time pra vocês aqui Depois O cachorro tá coando na rua, gurizada Se tiver dando pra vocês Eu peço desculpas, cara Mas hoje eu tô gravando de manhã De manhã não Agora são seis horas Quase sete horas da tarde Eu não costumo gravar esse horário Então é complicado Peter Check Creio que não vale nada também Vamos lá Vamos andar pro clube Que depois a gente vê Ó, o Martins aqui, ó Tacante Pace 93 Também não vale nada Vamos lá pro último pack dessa conta Hazard Bora Hazard não Caralho, me esqueci o nome desse goleiro, véi Não é Hazard não, é Caralho, como é que é o nome do goleiro, cara? Ah, enfim, me esqueci, véi Me esqueci É, cara A gente só teve uma sorte Vamos ver Eu vou ver meu time Que aí tá aqui Fez 89 Bom, gurizada Então foi esse o pack open Nessa conta aqui Eu vou mostrar meu time E vamos lá pra outra conta Abrir mais quatro packs Então, bora lá Vou mostrar meu time aqui pra vocês, ó Galera, quem quiser jogar FIFA 15 No PS3 Comigo Vou tá deixando a PSN dessa conta aqui na descrição E esse aí É meu squad, gurizada Então é isso aí Vamos lá Vou dar um corte aqui, então Quando tiver lá na outra conta Eu Volto, beleza? Aguardem aí Ah, peraí Deixa eu ver quanto é que vale aquele cara primeiro Vamos ver quanto é que vale o nosso parceirinho lá, né, cara? Esses caras aqui eu tinha tirado na primeira vez, lá, ó Nos primeiros packs que eu abri Vem aqui um Miller Que não vale nada Depois a gente vê esses aqui Vamos lá achar o Nossa carteira Ah, não Botei no clube, né? Deixa eu ver aqui no clube Calma aí Vamos ver no clube aqui Véi, tem que valer alguma coisa esse cara, véi Não é possível, cara Action Ah, não vale tanto, velho O máximo dele é 120 mil É, eu não vou jogar com ele mesmo Então vou Vou botar pra vender aqui, né, cara? Ah, não dá pra vender ainda porque eu já tá cheio Depois eu boto ele pra vender Ah, já, já foi sorte, né, cara? Então vamos lá, galera Vou cortar aqui e quando tiver na outra conta eu volto Aguardem aí Bom, gurizada, voltamos aqui na nossa segunda conta Essa aqui é minha conta principal A gente tem 116 mil coins Que eu juntei na raça pra comprar o hazard pro meu time Mas eu vou gastar aqui em packs Já que eu tenho hazard lá no meu outro time, cara E o nome do goleiro era Howard, acho que é Esse goleiro aqui mesmo, ó Vamos lá, vai dar pra nós abrir 4 packs aqui Vamos lá no primeiro do Messi Que deu sorte pra nós na outra Bora lá, Messi Já pensou se vem o Cristiano Ronaldo, cara? É, não foi dessa vez Não foi dessa vez Vamos mandar aqui pro Não, é palito de transferência Esse cara aqui não vai valer nada Então eu vou dar kicksell nele Não, vou especular depois Melhor mandar lá Depois a gente vê Vai que eu não conheço os caras Não sei se vale alguma coisa Vamos lá, mais um pack aqui Iguain Vamos, Iguain Vamos lá, Iguain Vamos lá, Iguain Bora Puta merda, né Ó, vem um cara ali com Base 89 Meu parceiro Vamos lá Dá pra abrir mais Será que vai dar 5 Pra abrir 5, velho Eu acho que vai, hein Mas dá pra abrir 5 packs aqui Fernando Eu tenho o Fernandinho no meu time Eu não sei porque que tem 2 Fernandos, velho Bom, ele Eu não sei se ele vale alguma coisa Pelo menos o Fernandinho Vale alguma coisinha até 2 mil coins Então o que que eu vou fazer aqui Eu vou mandar pro Mandar esses aqui Pra lista de transferência Será que vai alguma coisa esse cara aqui Ó, ele é prata Mas Vou botar aqui Vai aqui Vai aqui, né Não sei, né, cara Bom, acho que vai dar pra abrir mais 2 Vou ganhar mais 2.500 depois Vamos ver Vamos ver Vamos ver Se tiver dando barulho de fundo aí, galera Peço desculpa Close Agora com certeza deu barulho da porta Aqui eu falei pra escutar em silêncio Mas vocês sabem como é que é, né, cara Bom, kicksell aqui Aí vai dar pra abrir mais um, gurizada Show Vai Hazard Vamos lá Vamos lá O último pack aqui Do nosso pack opening Primeira vez que eu estou trazendo E veio Hells Que já vale uma coisinha Aí, meu parceiro Show Vou mandar até pro clube isso aqui, cara Bom, galera Nosso primeiro pack opening aí, cara Valeu A gente viu uma carta roxa Veio Hells ali agora Não sei se é assim que se fala Mas estamos com sorte, gurizada Bom, agora acabou aqui Então era isso, gurizada Espero que vocês tenham gostado Chamei o squad aqui pra vocês Esse squad aqui é basicamente o mesmo que o outro Só muda algumas coisinhas Mas era isso, gurizada Se gostar, já sabe Deixa aquele like Favorito pra ajudar a descrição do vídeo e do canal E me deixe um comentário Deixar um desse pack opening Caso você não seja inscrito Quer receber novos conteúdos Se inscreva, beleza? Então eu vou me despedindo por aqui Falou Até mais E... Fui! Fui!